Vamos colocar as nossas intenções? Eu quero convidar você então a colocar suas intenções neste momento. Nós vamos preencher a manjedoura com as nossas intenções. Aí, no finalzinho, lá pertinho do Natal, Jesus vai ser colocado dentro dessas intenções. Eu vou lá pegar a caixinha que o irmão Viveiros já deixou aqui pra nós com tantos agradecimentos de todos que... Claro, né? Aqui tem gente que representa muitas pessoas aqui da Rede Aparecida de Comunicação e de todos os agradecimentos... Opa! Quem vai ser aquele que vai dar a sua gratidão no dia de hoje com tanta alegria no coração? Irmão Viveiros, conta pra gente. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos no tempo da gratidão, tempo do advento, tempo de preparação para o Santo Natal. Queremos que o seu Natal seja um Natal de bênção, de graça, de proteção, do carinho materno de Nossa Senhora. Queremos convidar você a ser uma pessoa agradecida. O que você tem a agradecer durante das coisas que aconteceram neste ano de 2023? Aqui na TV Aparecida, nosso coração bate com o tom da gratidão. E quero conversar com o Alex. Alex, você trabalha na TV há quanto tempo? Tudo bom, irmão? Eu trabalho há seis anos. Há seis anos. E qual que é a sua função aqui? Eu sou cenotécnico. Eu trabalho no setor de cenografia. Cenotécnico. Nome bonito. Alex, qual que é a função? O que você faz realmente na sua função de cenotécnico? Então, para o senhor ver, a gente trabalha com uma montagem de cenários. A gente monta para um programa para acontecer. E a gente troca também os objetos e deixa tudo prontinho. Então, quando a gente vê aquele ambiente bonito, aquele cenário bonito nos programas, nos diversos programas, você é um dos que estão ali organizando, deixando aquilo tudo bonito. Exatamente, somos nós. Seis anos. Com todo carinho. E pensam, ô Alex, e nesses seis anos que você trabalha na TV, quais são os seus sentimentos de gratidão a Deus? Eu deixo aqui a intenção pelo trabalho, agradecimento. Seis anos no trabalho, importante. Agradecimento ao trabalho, estar trabalhando aqui na casa da mãe, com muito orgulho, com muito amor e saúde e família. São três valores, trabalho, saúde e família. Parabéns para você. Alex, você já registrou esses agradecimentos? Opa, coloque na caixinha da gratidão. Isso. Meu querido, aqui essa caixinha será levada para o estúdio do programa Benção da Manhã. E ali queremos expressar todo o nosso agradecimento a Deus, a Nossa Senhora, nesse tempo bonito de advento, preparando-os para o Natal. Obrigado, Alex. E parabéns pelo seu trabalho, que é mais que trabalho, é missão. Amém, irmão. Eu agradeço. Que Deus te abençoe. Meu querido, estamos aguardando, esperando a sua gratidão através do nosso telefone 0300-210-1210. Mande para a gente, para a gente colocar aqui na nossa caixinha e colocar no coração da mãe aparecida. Grande abraço para você. Um santo Natal. Obrigada, irmão Viveiros. E aqui está o agradecimento do Alex, agradecendo aqui a família e também o trabalho aqui na casa da mãe. Eu vou colocar aqui na manjedoura o agradecimento do Alex. Você também, de maneira muito carinhosa, pode ir com o seu coração e falando. Todos os dias aqui no Benção Maior, a gente está fazendo esse exercício de gratidão. Agradece o dom da vida, agradece tudo que você tem, agradece tudo que você é, agradece o ar que você respira. Mesmo se for um ar que seja conduzido por máquinas, mesmo se for um ar que seja pouquinho, com dificuldade, agradece esse suspiro de vida, que eu acho que é o mais precioso para nós.